Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Olha o que eu trouxe aqui pra vocês hoje, você que quer começar a investir no exterior ou você que já investe. Três ações pra você deitar e dormir no travesseiro e bem. Por quê, gente? Porque quando você olha uma empresa, tem que olhar o caixa da empresa, enfim, são empresas que tem um baita caixa. Cash Skin. Isso aí funciona no exterior, tá, gente? A gente trouxe três ações, sendo que a última, nós vamos falar pra vocês quanto que ela pagou de dividendo. Então, dividendo alto, tá, gente? Mas lembrando, não é recomendação de compra, meu amor. A gente fala da importância de investir no exterior, porque vocês sabem que é importante diversificar a carteira e começar porque dá pra começar com pouco, tá, gente? Não é um valor absurdo e você também tá exposto ao dólar, né? Que é a moeda mais forte do mundo. Nessa pandemia, o que é importante a empresa ter? Caixa, né? E a maioria dessas empresas tem caixa. E elas conseguem ter uma recuperação melhor, tá bom? Lembrando, pessoal, que preço não é qualidade, tá? Porque eu escuto muita gente falar, ah, mas o preço daquela ação tá barato, eu vou comprar. Cuidado! A empresa tem que ter qualidade, certo? Por que que a gente trouxe essas três empresas aí pra vocês, pessoal? O que que a gente observa muito e elas têm? Elas têm porque investir no exterior, né, André? Tem muita grana, né? É obrigação hoje. É muito dinheiro que rouba o pay. O André Dias sabe disso porque ele é um cara rojado e já tá lá no exterior faz tempo. Pessoal, primeiro ponto que a empresa tem que ter? Caixa. Cash is king. Coloca essa frase pra gente, Robinho. Por quê, pessoal? Quando a empresa tá ali numa pandemia, num momento difícil, ela tem que ter o quê? Money. Money pra se manter nas dificuldades. Outra coisa que essas empresas têm é fluxo de caixa livre. Elas geram um bom fluxo de caixa livre, né, pessoal? Boas empresas que geram fluxo de caixa livre, né, durante os anos, vão ter menos dificuldades aí pra passar sobre momentos difíceis. E solidez no mercado, né, gente? Marcas, quando a empresa cria marcas fiéis, quando a empresa tá sólida no mercado, quando, enfim, ela consegue ter o quê? Importância. Ela é uma empresa que todo mundo sabe quem é. Fala alguma empresa aí que todo mundo conhece e sabe quem é, por exemplo. Facebook. Facebook, né, Robinho? Todo mundo usa o Facebook. Então, gente, solidez no mercado é muito importante. Outro ponto importante é a dívida controlada, né, pessoal? Quando a gente tem muita dívida na empresa, é complicado e a gente tem que observar muito. Então, dívida controlada, né? Um exemplo disso que a gente pode citar são as aéreas, né, pessoal? As aéreas têm bastante dívida, é um setor que tem uma dívida grande, principalmente agora, e isso preocupa as pessoas. E essas empresas têm dívida equilibrada. A primeira empresa é a Alpabet, que é dona aí, é uma holding, que inclusive é dona do Google. Detalhe, né, pessoal? A Alpabet é dona de quem? YouTube. Robinho, dá dinheiro ou não no YouTube? Dá. E outra coisa, quando passa aqueles anúncios, sabe, André, que fica passando, passando, que às vezes até é meio chato, eles ganham dinheiro com isso. E Google, gente, se sabiam que o Google, ele não ganha dinheiro só de você anunciar lá, não. Se você quiser procurar lá loja de parafuso e ficar em primeiro lugar, lá naquela barrinha que nós procuramos, o Google ganha dinheiro também. Ou seja, faturamento gigante, final de 2009... Quer aparecer em primeiro, eu tenho que pagar por Google. É isso aí. Você tá pagando? Eu ainda não tô pagando, mas se eu tiver uma empresa, eu vou pagar pra aparecer em primeiro. Pra gerar mais lucro. Final de 2019, a Alpabet fechou caixa com 104, aproximadamente 104 bi. Bi. E detalhe que isso é em... Dólares. Dólares. Então, gente, é tipo assim, hashtag por favor nos ajude, com pelo menos, tipo, uma parte, pode ser 1%. Só o caixa da Google compra o Itaú, quase. Então, quer dizer, não tem o que falar. Eles estão brincando de ganhar dinheiro, não sabem nem onde pôr mais dinheiro. Segunda empresa que a gente trouxe pra vocês aqui é a famosa Berkshire. Gente, é uma holding daquele senhor, bota ele, porque esse cara, ele tem que ser falado. O Warren Buffett, né, gente? Todo mundo conhece, a Berkshire é uma holding dele que tem várias outras empresas. Essa holding possui participação em mais de 60 empresas, como, por exemplo, a Merckxpress. Quais mais? A Merckxpress. Apple. Todo mundo conhece, né? Não tem como não conhecer. E também JP Morgan, que é um baita banco, tá, gente? Então, quer dizer, esse senhor, o qual a gente conhece, ele é um rapaz inteligente, né? É, muito. E a gente gosta muito de você, viu? Tomara que um dia você veja esse vídeo. E antes da gente passar mais informações dessa empresa, faz o seguinte, meu amor, você é uma pessoa maravilhosa que tá aí. Dá um like pra gente, porque você nos ajuda muito. Nossos vídeos vão passando e a gente vai trazendo conteúdos aqui pra vocês, sempre que interessa bastante. Tem que estudar. No segundo tri de 2020, quanto apresentou, por favor, André Dias, a nossa querida Berkshire? 146 bilhões de dólares. De caixa? De caixa. Que coisa tá boa lá, viu? Realmente, meu amigo! Então você vê que tem um belo caixa. E aí vem a pergunta que muitos se fazem, né, gente? Porque muita gente não sabe como começar a investir no exterior e acha que é impossível e não é, meu amor. E eu vim aqui pra falar isso pra você. O que você tem que fazer pra investir no exterior, primeiro passo, meu amor, é abrir uma conta numa corretora, tá? Eu invisto pela Avenue, é uma corretora norte-americana. Taxa de corretagem, zero. E aí você começa lá, é digital, tudo gratuito, tá, gente? Na faixa pra abrir conta na corretora. E aí você consegue investir nas maiores empresas, ser sócio da Disney, ser sócio do Facebook, ser sócio da Google. E, gente, dá pra investir começando aí com 100 reais, por exemplo. E você tá exposto lá no exterior a receber também dividendos em bola. Deixa na descrição do vídeo, Robinho, pra eles, por favor, o link de abertura aí na Avenue. Voltando ao assunto, pessoal, a gente trouxe uma terceira empresa aqui, que ela pagou ótimos dividendos aí nos últimos 12 meses. Faz uma coisa de suspense. Que é a AT&T. É uma empresa do setor de telefonia. O quanto tem de clientes AT&T? 16 milhões de pessoas no plano pré-pago e 63 mil, por volta de 63 mil, no plano pós-pago. AT&T, ela tem outros negócios, mas 40% que ela ganha aí da receita dela, ainda vem da telefonia aí sem fio. Ela também tem uma parte aí de consumo e entretenimento, tá, gente? Que também ela consegue gerar receita. Então, ela tem o canal DirecTV, tá, gente? Que tem aí mais de 16 milhões de clientes e também atua no setor de telefonia fixa. Também tem a rede de televisão, né, uma participação na HBO, que é bem conhecida. Ela tem um mar aí de empresas, né, e ela também é a segunda maior empresa de telefonia sem fio dos Estados Unidos. Eu mesmo, quando morei lá, Robinho, eu tinha esse aparelho. Porque o negócio era bom, entendeu, André? Você coloca um dinheiro em um lá e você não vai usar o telefone no Brasil, porque lá você troca o chip. Isso aqui eu tô dando uma dica pra vocês, hein, que vão viajar. Você já pega um negocinho, já coloca o seu telefone, você entendeu, Robinho? E aí você usa mais barato. Ponto. É isso, pessoal. E o detalhe principal é quanto ela pagou. Ela pagou ótimos dividendos aí. Ela é uma boa pagadora de dividendos e nos últimos 12 meses, dividend yield da empresa está em 7,58%. E detalhe, por favor, em dólares, né, gente? Então, você que é acionista dessas empresas, né, nos Estados Unidos, você tá exposto aí, exposta a dividendos em dólares, tá, pessoal? E isso é fantástico. E você, meu amor, que às vezes tem dificuldade, que não sabe abrir a conta aí na corretora norte-americana, na Avenue, não tem problema, tá? A gente vai deixar um card aqui pra você. Corre lá e assiste, mostrando exatamente como eu, Carol, abri a conta, né, mostrando pra vocês na prática como abrir a conta na corretora. Tá bom, gente? Bom, hoje a gente apresentou essas três empresas pra vocês. Comenta aqui embaixo com a gente se já investe no exterior, qual empresa, você já investe em alguma dessas empresas? E se você conhecia a AT&T aí de telefonia, agora você já sabe. Tá bom, gente? Um beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, diversifica a carteira. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.